Todas as quartas, aqui na programação da Band News Difusora FM, a coluna mais deliciosa da Band News Difusora FM. Não é uma competição não com o Xistu do Caboquinho, que também é uma delícia, né, Thaís? Com reflexões aí do dia a dia, do amazonense, do brasileiro. Mas temos aqui com a gente, nesta tarde de quarta, na coluna mais saborosa da Band News, o chefe Cláudio Procópio, que vai falar sobre um tema, até certo ponto, meio polêmico, né? Vamos, antes de entrarmos aí no assunto, dar o boa tarde, dar as boas-vindas ao chefe Cláudio Procópio. Boa tarde, chefe, seja bem-vindo a mais uma quarta-feira, mais uma coluna até o Tucupi. Olá, Alex. Olá, Thaís, tudo bem? Eu não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo? Está aparecendo a imagem? Estamos, estamos me vendo, sem óculos hoje e tal, tudo certo. Não, muito, muito, muito quente. Aqui no momento, aqui no centro, onde eu estou, no restaurante, 36 graus. Você imagina, na beira do fogão, essa temperatura. Um abraço a todos os chefes que estão na beira do fogão agora, tá? Chefe, vamos entrar em polêmica, que a gente quer polêmica no Band News em alta frequência. Qual a melhor moqueca? A da Bahia ou a do Espírito Santo, hein? Sim, tem uma rivalidade aí entre os estados, rivalidade sadia. E o chefe Cláudio Procópio vai explicar para a gente as diferenças entre essas moquecas. Chefe, fica à vontade. Vamos lá, Alex e Thaís. Primeiro, eu vou responder a você com uma outra pergunta. Essa pergunta vai para a Thaís. Tá, Thaís? Você que é uma excelente cozinheira que eu sei. Você sabe a diferença... Peguei nessa, né? Você sabe a diferença da moqueca capixaba, lá do Espírito Santo, para a moqueca baiana? Não faço ideia, mas baiano gosta muito de pimenta. Deve ser isso, tem alguma coisa a ver com pimenta? É, mais ou menos, mais ou menos. Para quem não entende nada, joguei certo. É o Dendê, minha querida Thaís. A diferença da moqueca capixaba, podemos dizer sim, Alex, e a moqueca baiana... E eu posso falar que eu morei na Bahia dois anos. Então, eu tenho um passeio na Bahia de turismo, né? Eu morei na ilha de Itaparica, dois anos, como chefe executivo de uma grande rede de hotéis. E aí, eu aprendi com o baiano mesmo a fazer. E tem um detalhe, Thaís e Alex. A moqueca baiana, em algumas regiões da Bahia, ela é muito forte no camarão também. Então, às vezes, não é só o peixe, mas a moqueca baiana, eles também têm um traçado de colocar... O costume de colocar o camarão na moqueca. Aqui em outros locais, eles falam assim, uma caldeirada, uma pescada. Mas na Bahia, então a diferença praticamente é essa aí, tá? O Dendê se usa muito na Bahia. E no espírito santo, a capixaba, não se usa Dendê. Se usa, podemos dizer assim, o leite de coco, o tomate, o moro de tomate. Mas em si, o Dendê é uma particularidade da Bahia. Dendê e leite de coco. Agora, tem um outro detalhe também. Primeiro, eu esqueci de perguntar a vocês dois. Eu tenho que perguntar. Perguntas, vocês vão se preparando. Vocês dois já provaram a moqueca baiana e a moqueca capixaba? Digo, eu sei, no local, já foi lá no Espírito Santo, provou, já foi na Bahia, provou. A pergunta, Thaís e Alex, já provaram? Não, já experimentei moqueca de arraia no Ceará. Ah, e você, Alex? Eu não tive essa oportunidade também não, chefe, não tive. É tão diferente assim, essas duas receitas? São tão diferentes assim? Olha aí, ele tá bem, ele tá colocando tudo no ritmo aí, né? Da competição, né? Que legal, que legal. Coloquei aqui pro senhor, disser pra gente se tem diferença, se eles vão pro embate mesmo. Não, olha só, Alex e Thaís. Eu vou dizer assim, eu que sou um cidadão, que já trabalhei em quatro estados, né? Esse aqui é o cinco, Rio, São Paulo, Brasília, Bahia e agora Manaus. E fora os outros, que eu já fui fazendo eventos. A diferença, podemos dizer assim, particularmente, é a forma de quem está fazendo. Exemplo que eu vou dar pra vocês bem claro, por exemplo. Se você fizer uma moqueca numa panela de ferro, ela tem um sabor totalmente diferente. Uma panela de barro tem um sabor particular também, diferente. Se você faz uma panela comum essa, que você tá aí, tem aí em sua casa, você cozinha lá, aquele ovo frito, né? Aquela farofinha. E o que acontece? Vai ter o outro sabor. Então, a panela de ferro e a panela de barro, ela tem a sua... Podemos dizer assim, lá no final, na moqueca, se você for fazer uma dessas panelas, que está agora nos ouvintes, que estão acompanhando a gente, aqui em todo o Amazonas e no mundo, pelo YouTube, pela Band News Difusora. Saiba que o sabor, ele é alterado mediante aquele material que você está usando. Aí também vai uma dica. A panela de ferro e a panela de barro, elas são panelas que tem que saber trabalhar. De que forma? Mesmo você não usando, você tem que levar ela ao fogo a cada duas semanas, colocar um pouco de água, deixar ferver, para que ela não rache, no caso a panela de barro, ela não rache e a panela de ferro não tenha uma ferrugem. Então, você fazendo esse processo, colocando sempre ela no fogo, com um pouquinho de sal grosso, deixa aquela água ferver e depois dispensa e pode guardar. Tá bom? Vamos lá. Receita. Mais alguma dúvida aí, Thaís e Alex, sobre a moqueca? Não. Não. Eu queria saber se é o Dendê da moqueca da Bahia... Chefe, nós perdemos um pouquinho o contato, mas deu para ouvir o que o senhor falou. O senhor pode repetir? Tá me ouvindo? Eu coloquei o microfone hoje, tá melhor com o microfone ou se quer que eu tire? Tá sim, mas só que a gente não ouviu o que o senhor conseguiu falar nessa última frase. Essa última frase? Bom, a última frase que eu falei, se eu não souber responder, o Gugu vai responder. Ah. A tua pergunta. Não, mas era... É só o Dendê a diferença? Perdão? É só o Dendê a diferença de novo entre as duas moquecas? Sim, Thaís e Alex, querido. É só o Dendê. A diferença dos dois é só o Dendê. Agora, tem um detalhe, e a gente vai correr aqui no tempo, tem um detalhe. A moqueca amazônica, que eu vou dar a dica hoje, não leva a Dendê. Entendendo? Então, podemos dizer assim, há uma disputa tipo sadia entre a moqueca capixaba e a moqueca baiana. Disputa sadia, assim, entre os dois estados, podemos dizer assim. Quem mora na Bahia, fala, a minha moqueca aqui é melhor. Ela não reconhece a moqueca amazônica, que pra mim é melhor. Ela não reconhece a outra moqueca, ela acha dela melhor. Então, particularmente, é só o Dendê. Aqui na Bahia se usa muito Dendê, e a moqueca capixaba em si não se usa Dendê. Bom, vou falar, eu mandei as fotografias, eu não sei se eu estou sem visualizar vocês hoje. Pro ouvinte já, disponível pro ouvinte. Ok, ótimo, excelente. Eu mandei duas fotografias de uma moqueca amazônica que eu fiz. Essa moqueca, Thaís e Alex, é pra duas pessoas. A gente tem o seguinte, é um tomate cortado, uma cebola, 150 gramas de filé, de filé, de arucô, 150 gramas de pequeno, um pimentão verde pequeno, uma xícara de azeite de, perdão, uma xícara de leite de coco, uma meia xícara de azeite de Dendê, dois litros de caldo de peixe. Aí esse caldo de peixe, vai uma dica muito rápida. Esse caldo de peixe, gente, Thaís e Alex, uma dica aí, um dia eu vou fazer uma coluna só de dicas, tá Thaís? Me cobra isso, tá? Uma coluna só de dicas, assim, dona de casa, como cortar a cebola e não chorar, como conservar o alimento. Eu acho que vai ficar uma coisa muito legal. Gosto, gosto. Uma dica, você faz o caldo de peixe, gostou dessa? Você faz o caldo de peixe, intensa essa forminha de gelo, forma de gelo normal. Então você pode comprar, ou se não, aquele saquinho de din-din, né? E lá no Rio de Janeiro chama-se Sacolé, em outros estados é outro nome, né? Aqui é din-din. Coloca o caldo de peixe ali e põe no congelador. Quando você for fazer uma muqueca, só tirar aquele din-din de caldo de peixe e deixar descongelar naturalmente e você já tem o caldo pronto. Então essa é uma dica legal. E também você pode fazer também, Thaís, salsinha, cebolinha picada. Você coloca a salsinha na forminha de gelo com água e deixa na geladeira. Vai conservar semanas sem perder o seu sabor. Vamos lá, 2 litros de caldo de peixe, tá? Meio maço de cheiro verde, picado. O modo de fazer é muito simples. Você vai colocar todos esses ingredientes em uma panela de barro, de preferência, uma panela de ferro. O caldo de peixe você vai deixar reservado. E você vai juntar todos esses ingredientes em uma panela e deixar ferver. Por último, acrescentando o pirarucu filé e acrescentando a costela de tambaqui. Um detalhe muito importante, pessoal. Não pode ficar mexendo. Porque se você mexer a muqueca, ela vai se despedaçar toda. Não vai ficar legal, tá bom? Então você observa pela fotografia que ficou um prato muito bonito individualmente para duas pessoas. Sem precisar ficar mexendo o prato. Os ingredientes são simples, fáceis e qualquer um pode fazer. Até uma criança bem orientada faz. Com o filho da mãe. Tá bom? Então é a minha dica de hoje. Um beijo no coração de vocês. Só mandar um alô para o ouvinte. Ontem estava indo para casa. O Alex, você que leu o nome dele. Estava ansioso esperando a coluna de hoje. O Gal de Sérgio. Eu até vou ler o nome. Isso, um beijo no coração dele. Peço pessoas que gostam do nosso trabalho. Mande aí dicas, dúvidas. E na medida do possível, as quarta-feiras vamos falando e respondendo, né? Chefe, o Gautieri, ele manda mensagem desde segunda-feira. Olha, já estou ansioso para a quarta. Já estou ansioso para a quarta. E hoje ele lembrou que é o dia do feirante, 25 de agosto. Ele diz aqui que é bom a gente homenagear esses trabalhadores que têm produtos frescos. São peixes, frutas, legumes, verduras ou qualquer outra coisa que eles vendem. Mas também com benefício à população. Olha, um beijo no coração de todos os feirantes. Eu também sou feirante, tá? Deixar bem claro isso, é o trabalho dentro do mercado. O mercado é uma grande feira. E eu tenho assim, Thaís e Alex, uma particularidade. Eu vou ao mercado todos os dias. Não o mercado aqui, o Adolfo Lisboa que eu trabalho. Mas o mercado do peixe, da carne, do hortifruti, todos os dias. De segunda a sábado, menos aos domingos. Então é realmente um dia muito legal. Rapidamente, meu Instagram, se posso falar? Claro, à vontade. Qual é? Olha, arroba tabernadochefeprocópio. Só isso. Arroba tabernadochefeprocópio. Faça contato e dê dicas também, sugestões. A gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Fechado. Olha, as postagens estão ótimas. Gostei muito. Até a próxima quarta-feira. Pode voltar com a gente com dicas. Para quem não sabe fazer nada e vai aventurar pela primeira vez na cozinha. Vou gostar muito dessa ideia, chefe. Até a próxima quarta-feira. Thaís, até o final do ano, eu vou dividir essa coluna com você. E você vai fazer uma receita aqui para os ouvintes. Com orientação do chefe. Até o final do ano, vamos transformar a Thaís em uma masterchef. Um beijo, Alex. Com relação, querido. Até a próxima. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o Tucupi. Com o chefe Cláudio Procópio. Tchau, tchau.